Você vai conhecer agora a história de um menino carismático, criativo e com um talento incrível pra desenhar. Foi assim que o jovem de Tomás Coelho na Zona Norte Carioca explodiu na internet, é, tá bombando. Os desenhos dele ganharam o mundo e já tem até ator de Hollywood comentando. Ficou curioso? Eu tô. Vamos ver? Fala a verdade pra mim, quando você vê um jovem fazendo gracinha na internet, dancinha, caras e bocas, já pensa que é um conteúdo qualquer com alguém em busca de likes, não é? No caso desse jovem carioca, os likes também vieram e os seguidores estão na casa do milhão. Mas acreditem, as danças e a descontração são ferramentas pra algo bem maior. Eu usei dos vídeos pra começar a trabalhar com encomenda e com o resultado das encomendas e dos vídeos, eu comecei a fazer publicidade, a trabalhar com outras marcas. E hoje você consegue viver de internet, assim? Eu vivo de internet. Arte. Desenhos realistas que de tamanha precisão chegam a lembrar fotos. Qualidade de quem está viralizando na internet. Diretamente do subúrbio do Rio de Janeiro, Cauã. O filho orgulhoso de uma gari chegou a milhões de seguidores nas redes sociais, tudo graças ao seu talento. Esse tá desse, galera. Gostaram? Dom é dom. E quando ele nasce com a gente, não tem jeito. É tudo sobre ele. Nas escolas, as crianças ficavam perto de mim, pediam pra eu desenhar. Então já elas viam uma coisa diferente ali. E o desenho ia aflorando no meio de uma história difícil. A infância, por muitas vezes, não foi tão colorida quanto os desenhos de Cauã. Que, olha, tem uma mãe que batalhou muito. Então foi criada pela avó. E quando a minha bisavó soube que ela tava grávida, colocou a minha mãe pra fora de casa. Então foi nesse momento que a gente dormiu na rua, eu recém-nascido. Mas a dona Roberta entrou na Conlurbi como gari. E a partir daí, não deixou faltar nada em casa. Criou Cauã com integridade. E nem acreditou quando o filho viralizou na internet. Acho que foi a primeira vez que a mãe ficou muito chocada, foi quando a Ludmilla me repostou. Porque ela acompanha muito a Ludmilla, né? Ela falou, como assim a Ludmilla te repostou? Eu falei, não, mas foi um vídeo que eu fiz, a Ludmilla repostou, ela gostou. E aí que ela foi entendendo, mais ou menos, aí quando eu fui conhecendo alguns artistas também, aí eu falei, pode me dar um beijo pra minha mãe, aí eles mandavam. A história de Cauã tem algo parecido com muitos dos grandes. Um momento ruim, onde a única saída era investir totalmente em seu dom. Eu fui mandado embora porque eu era jovem aprendiz, né? Então meu contrato acabou. E eu fiquei muito desesperado, porque eu sempre ajudei minha mãe em casa. E eu falei, poxa, agora esse dinheiro vai fazer falta, eu não sei o que eu faço da minha vida. E eu já postava desenho antes com um trabalho, e aí quando eu fui mandado embora eu vi que aquilo ali podia ser um trabalho. Mais que um trabalho, Cauã encontrava ali seu propósito e começava definitivamente a vivê-lo. Hoje eu moro sozinho, hoje eu trabalho com várias marcas, ajudo minha mãe, consigo hoje, sei lá, viajar, consigo fazer coisas que eu não conseguia antes, né? Eu tô sabendo que você tem uma surpresa pro nosso programa, é isso? No final a gente vai contar, mas é um assunto bem legal. A gente mostra, segura que tem uma surpresa incrível. Um elemento importantíssimo pra que seus desenhos alcançassem milhões foram os vídeos engraçados. E o Cauã manda bem nesse quesito também. Eu sim fui muito, muito humorado, mas acho que tem uma questão que a gente tem um certo bloqueio. No início eu tinha muito esse bloqueio, e depois com o tempo eu fui vendo que eu podia ser o mesmo, sabe? Então eu comecei a falar o que eu queria, a brincar nos vídeos, e isso foi dando diferença pro meu trabalho, né? O desenho que virou a vida de Cauã de Cabeça pra Baixo foi o do Will Smith. Dá uma olhada. Mais S. E qual o sonho do rapaz que enxerga tudo colorido assim? Algo pessoal? Pode ser. Mas a mãe tem um lugar especial quando o assunto é conquista. O sonho da minha mãe é ter uma casa própria. Então eu batalho muito pra que um dia eu possa dar essa casa própria pra ela, pra que ela possa ter um tempo pra aproveitar, porque ela não tem tempo, né? Quando o trabalho é muito intenso. Então ela nunca tinha um tempo pra viajar, por exemplo, nunca viajou. Então hoje um dos meus sonhos é dar uma vida que a mãe merece.